Olá, na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto muito bonito, muito especial, muito importante. Mas antes de eu dizer qual é esse assunto, vamos prestar atenção na cena de um filme que se chama O Alto da Compadecida. Que diabos que tribunal é esse que não tem operação? Eu sempre ouvi dizer que uma pessoa a ser condenada, ela tem que ser ouvida. Besteira, maluquice! Besteira, maluquice! Eu apelo para quem pode mais! Valente, meu nosso senhor! Jesus Cristo! Quem é? É Manuel? Sim, é Manuel. O leão de Judá, filho de Davi. Venham todos, pois vão ser julgados. Eu não quero faltar com respeito a uma pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel. Foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes. Mas você também pode me chamar de Jesus, de Senhor, de Deus. Mas espere. O senhor é que é Jesus? Sou. Por quê? Porque não é lhe faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado. Não! Cale-se! Cale-se, você. Você estava mais espantado do que ele e só escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou. Muito bem! A cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Mas você também é cheio de preconceitos de raça. Eu vim hoje assim de propósito porque eu sabia que isso ia despertar comentários. Essa cena do filme apresenta um momento extremamente importante que causa uma surpresa, tanto para o protagonista quanto para o espectador. Ali é um momento que nós chamamos um momento de tensão, um momento de surpresa, um momento que provoca o espectador. Bem, um pouco sobre isso nós vamos falar na aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é Gêneros Literários, o Dramático. E o que é o dramático? Em primeiro lugar, o texto dramático é aquele texto destinado ao teatro. Portanto, tudo aquilo que se referir a um gênero literário dramático contém a referência às peças de teatro. Muitas vezes nós nos referimos a esse conjunto de peças como dramaturgia. A dramaturgia, isto é, o conjunto de peças para teatro, tem características muito específicas e especiais que distinguem de todos os outros gêneros literários. Vamos ver mais um pedacinho agora de uma peça de teatro para nós vermos como se organiza este gênero literário. Luizinha, Luizinha, a senhora é incorrigível, hein? Como acha, então, o senhor que devo tratar a minha filha? A doutora Luísa Prachedes. A doutora, sim, senhora. A mim parece-me também um sonho. Mas é o título que ela tem direito, que foi ganho à custa do seu trabalho e que é uma honra para a família e para a sociedade. Há vemos de verem que dá tudo isso. Há de dar em alguma coisa que a senhora, com as suas vistas curtas, não pode enxergar. E a prova do meu patriotismo está nesta menina. É, laureada hoje com um título. Bem contra a minha vontade. Bem contra a sua vontade, compreende-se? Porque a senhora foi criada em uma casinha de rótula e janela na rua do Aljube. Onde recebi a educação, a mais brilhante que se poderia ter naquele tempo. O que Luizinha, ou antes, a doutora Luísa Prachedes sabe de francês, de inglês, de desenho e, sobretudo, de música. Dêvio a esta criada. Parece-me que não te casaste com uma analfabeta. Sim, 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 sim. Mas tudo quanto sabes foi aprendido no tempo das bananas a três por dois. Do toque do Aragão, das viligiaturas em mataporcos, das toalhas de crevo, do junco do pedestre. Tempos em que o Rio de Janeiro era iluminado a azeite de peixe. Mas em que as mulheres não se lembravam de ser doutoras e limitavam-se ao nobre e verdadeiro papel de mães de família. Já tardava que não viesse com o chavão, mãe de família. É sempre a figura de retórica, já muito cheia de bolor, com que o carrancismo pretende esmagar no nascedor as aspirações grandiosas da emancipação do sexo feminino. É por estas e outras que tudo chegou ao estado de desorganização em que vivemos. Essa peça, uma peça do França Júnior, um dramaturgo brasileiro, e data de 1889, como vocês puderam observar, vai tratar de um assunto extremamente interessante. A peça se intitula As Doutoras, e o assunto é exatamente esse. O momento em que a mulher sai para estudar, se transforma numa doutora e a sociedade começa a mudar. E há posições contrárias, daí vem o conflito da peça. Há pessoas que dizem que ela não precisa ser doutora, não precisa estudar, que o papel dela é ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Essa história que nós conhecemos. E a peça de teatro pega exatamente esse momento. Aliás, esse é um papel importantíssimo do teatro, falar do momento presente. E como é que a peça fala disso? Em primeiro lugar, são diálogos o tempo todo. É uma conversa distribuída entre os atores. Cada ator representa uma perspectiva diferente. E essa perspectiva é apresentada ao espectador, no caso da representação da peça, ou ao leitor, no momento em que ele está lendo, num livro, esse texto. E o importante é que esta divisão, ela é muito necessária, de vez que não existe, na peça de teatro, um narrador. Isto é, uma voz que organize, que diga o que vai acontecer, o que acabou de acontecer, explique, etc. Não há esse narrador. O leitor tem um contato direto com aquilo que os atores querem expressar, que as personagens expressam. Além disso, a peça de teatro está baseada em conflitos. É importante que haja pontos de vista opostos, para que o interesse do espectador e do leitor possa continuar. Então, chegou o momento de nós perguntarmos, O que é gênero dramático? A palavra dramático vem do grego. No grego, drama significa ação. E o gênero dramático é um dos mais antigos gêneros literários. E tem uma história continuada. Isto é, não houve interrupções. Passou da Grécia, passou para Roma. Durante toda a Idade Média, houve teatro representado no Renascimento, no Romantismo, na atualidade. Então, é um gênero extremamente importante, do ponto de vista histórico, pela sua continuidade. E também, como nós vimos, em relação a peças doutoras, porque ele representa muito da realidade de uma sociedade, qualquer que ela seja, em qualquer momento da sua história. Vamos ouvir uma definição científica sobre o que seja dramático. O dramático é um princípio de construção do texto dramático e da representação teatral que dá conta da tensão das cenas e dos episódios da fábula rumo a um desenlace, catástrofe ou solução cômica, e que sugere que o espectador é cativado pela ação. Nessa definição do Patrice Pavie, o que a gente vê, em primeiro lugar, é que dramático é um princípio de construção. Isto quer dizer que não é apenas o texto concreto destinado ao teatro, mas é um modo de conceber uma narrativa, um princípio de construção. E, portanto, ele pode existir tanto no texto escrito quanto na representação teatral. Além disso, nós vemos nesse texto do Patrice Pavie que existe uma questão do dramático que é extremamente importante. Ela está relacionada à noção de conflito. Isto é, do choque, da oposição que vai existir entre vontades bem definidas. E isto é fundamental. Muitas vezes, se define o texto para teatro como aquele texto que tem um conflito muito claro. Além disso, nós vamos lembrar que o gênero dramático não é unitário. Ele também subentende diferentes subgêneros. Por exemplo, nós falamos da tragédia, falamos da comédia, do próprio drama, da farsa. E assim, são vários os subgêneros dentro do grande gênero chamado dramático. Além disso, a base do dramático é a ação. Isto é, é preciso que a peça de teatro desenvolva acontecimentos cheios de peripécias, de reviravoltas, muitas vezes. Essa sequência de acontecimentos que nós chamamos de ação é que vai manter a atenção do espectador, no caso da representação, e do leitor no momento da leitura. E como vocês puderam observar no texto do Pavi, ele faz referência ao espectador. O espectador é fundamental no teatro. Diferentemente da narrativa e da poesia, que podem ser lidos silenciosamente numa poltrona doméstica, o teatro precisa da poltrona do edifício teatral. E é esta diferença que vai caracterizar sobremaneira o que nós denominamos gênero dramático. Ele foi escrito para ser representado, para passar para a voz do ator, para o cenário, para a iluminação, enfim, para todas as linguagens do palco. Como ele é um gênero muito antigo, a teoria sobre o teatro também é muito antiga. E a primeira organização teórica que nós temos é de um grego chamado Aristóteles. Então vamos dar uma olhada no que é a teoria aristotélica do trágico. Essa teoria foi escrita por Aristóteles no quarto século antes de Cristo, mas cem anos depois que os grandes trágicos gregos haviam composto a sua obra. Entre esses trágicos gregos estão três nomes que são importantíssimos. Hésquilo, Sófocles e Eurípedes. Baseado na composição desse teatro, desses três autores e de outros mais, Aristóteles vai tirar uma teoria que é, ao mesmo tempo, normativa, isto é, define o que seja a tragédia e suas partes, como que ela pode ser ornamentada, isto é, enfeitada literariamente, mas também fala sobre o que seja o sentimento trágico, que independe muitas vezes até da existência da tragédia, que permanece no teatro e que também pode ser encontrado no romance. Vamos ver como é que Aristóteles define o que seja tragédia. A tragédia é a imitação de uma ação importante e completa de certa extensão, num estilo tornado agradável pelo emprego separado de cada uma de suas formas, segundo as partes. Ação apresentada não com a ajuda de uma narrativa, mas por atores e que, suscitando a compaixão e o terror, tem por efeito obter a purgação dessas emoções. Essa teoria do Aristóteles, ela é uma teoria que vai levantar alguns elementos fundamentais. Primeiro, a ideia de imitação. A tragédia é uma imitação da ação dos homens. Essa imitação não se faz apenas representando em palavras, mas também palavras que voltam a ser uma imitação dessa ação, que é o trabalho dos atores no palco. O segundo conceito, além da imitação, é o da extensão. A tragédia tem uma extensão reduzida. Ela não acontece por um longo espaço de tempo. Ela é muito concentrada, muito sintética. O terceiro elemento é o da representação. Ou seja, a tragédia foi feita para ser apresentada de uma forma diferente, re, representação, de uma forma diferente para os espectadores. E, por último, na definição de Aristóteles, e que também tem uma importância muito grande, é a noção de catarse, é a noção do efeito da tragédia. O teatro era feito como uma espécie de ritual de purificação dos espectadores. Assistindo ao teatro, esses espectadores se sentiriam renovados, teriam defesas contra os seus defeitos internos, as suas culpas internas. Mas, além disso, Aristóteles também vai falar da composição da tragédia. E agora, então, nós vamos ver elementos da tragédia. Vamos estudar, agora, um pouco mais lentamente, quais são os elementos da tragédia. O primeiro deles é o conflito e o momento. Eu já disse, vou repetir, que o conflito é um elemento fundamental no teatro. Esta presença de forças opostas é necessária para que a ação se torne mais intensa e a atenção do espectador permaneça ao longo de toda a representação e ao longo da leitura de todo o texto. O segundo elemento é relativo aos protagonistas. Ou seja, o teatro é muito apoiado na imitação da ação dos homens. E, portanto, personagens, e principalmente os personagens principais, centrais, chamados protagonistas, é um elemento importantíssimo da tragédia. Sobre eles vai recair o sentido maior daquilo que a peça representa e quer dizer ao leitor ou ao espectador. Um outro elemento é a reconciliação. Isto é, o teatro busca uma maneira de explicar o mundo, de fazer uma conciliação entre os conflitos da realidade, os conflitos que são apresentados no palco e o modo como eles se solucionam. De um modo geral, a peça de teatro termina por um momento em que há uma conciliação, uma reconciliação dos conflitos. O quarto elemento é o que diz respeito ao destino. A concepção do mundo griego era baseada nos seus deuses, na sua mitologia, e a vontade desses deuses era soberana. Ela determinava o destino dos homens, independente da vontade deles. Uma grande peça trágica grega que vai apresentar esse conflito e essa força dos deuses interferindo no destino dos homens é Antígona de Sófocles. A vontade humana é obrigada a se submeter à vontade dos deuses. Um outro elemento é a liberdade e o sacrifício. Uma grande discussão que se dá entre os estudiosos é até que ponto as personagens do teatro trágico poderiam escolher o seu destino. Até que ponto ia a liberdade de escolha desses protagonistas? Na verdade, a liberdade existia, mas uma vez assumida, a escolha assumida, o protagonista ficava sempre disposto a assumir também os riscos do sacrifício, porque se a sua escolha fosse contra a vontade dos deuses, fatalmente viria um momento de penalização, de sacrifício. Outro elemento é a falha trágica. A falha trágica consiste num sentimento que é exagerado no protagonista, chamado desmedida, em grego híbris, que vai ocasionar uma falha no seu comportamento. E esta falha trágica se chama a marcia. É exatamente a combinação da híbris e da marcia que vai levar ao final trágico que geralmente é o sacrifício do protagonista e a sua morte. Um outro elemento da tragédia importantíssima é o efeito produzido, a catarse. O efeito produzido no espectador deve ser sempre levado em consideração quando dá representação da tragédia porque ele está embutido já na sua concepção inicial enquanto texto. E o que era a catarse? A catarse era esse sentimento de purificação. Vendo representado no palco o terror, o castigo da híbris, o castigo do orgulho do protagonista, o espectador evitaria em si esse orgulho. Portanto, é uma finalidade moral desse teatro trágico sem dúvida alguma. Vamos agora ao quadro com a palavra. Nelson Rodrigues nasceu no Recife em 1912. Aos quatro anos se mudou com a família para o Rio de Janeiro, onde viveu até sua morte em 1980. É considerado o maior dramaturgo brasileiro. Foi jornalista, repórter, dramaturgo, cronista e romancista. Começou a escrever peças teatrais para conseguir dinheiro. Foi na segunda peça, Vestido de Noiva, que o escritor conseguiu intensos aplausos da plateia e a aprovação da crítica. A peça é, até hoje, o maior sucesso da carreira de Nelson Rodrigues. Foi escrito em apenas seis dias. É uma peça psicológica que se passa em três planos, o da alucinação, o da realidade e o da memória. Como que a construir no palco a concepção tripartida sobre a mente, estabelecida por Freud, inconsciente, ego e superego. A invenção dos três planos de representação simultâneos no palco foi um dos motivos que fez os historiadores do teatro datar de dezembro de 1943, estreia da peça, o início do teatro moderno brasileiro. outro motivo foi a ousadia da concepção de personagens entregues ao poder destruidor do desejo e a linguagem oralizada e crua. Então vocês foram morar lá? A casa deve estar muito velha. Estava. Mas Pedro... Agora eu me lembrei. Pedro... É meu marido, eu sou casada. Mas essa Lúcia... Meu Deus. Eu acho que estou ameaçada de morte. Ele vem pra cá. Deixa. Pedro mandou reformar tudo. Pintar. Ficou nova a casa. Ah, eu corri ao sótão antes que mamãe mandasse queimar tudo. Então? Lavi a mala com as roupas, as ligas, o espartilho cor-de-rosa e encontrei o diário. Tão lindo ele. Quer ser como eu? Quer? Quero sim. Quero. Nelson Rodrigues é responsável pela modernização do teatro brasileiro. Vestido de noiva é a peça que dá início ao chamado teatro moderno brasileiro. E já nessa peça aparecem as características fundamentais do teatro do Nelson Rodrigues. A crueza, a psicologia das personagens, esse trabalho com a interiorização, não hesitando em falar em sentimentos, em pensamentos, os mais mórbidos, os mais cruéis, aqueles que formam de alguma maneira o caráter de qualquer indivíduo. mas vamos agora tratar de um outro aspecto. Nós vimos a concepção aristotélica do trágico, mas ela não é a única para explicar o gênero dramático. Nós temos um outro autor importantíssimo dentro da história do teatro que é Bertolt Brecht. Ele é que vai criar a dramaturgia épica. A dramaturgia épica vai conceber o palco de uma maneira diferente e a relação do texto e do ator com o texto de uma maneira também muito diferente e quase que oposta à concepção aristotélica. Vamos ouvir uma definição de dramaturgia épica. O teatro épico de Brecht será um reforço do elemento narrativo que existe em todo o teatro a fim de permitir que um teatro dialético, filosófico e político possa expandir-se e dar conta por meio de fábulas que atingem a memória e exigem a interpretação delas pelo espectador de um mundo moderno com história complexa que a forma dramática tradicional não pode mais expressar. Na teoria do Brecht é importantíssima a ideia de distanciamento. O ator não é a personagem. O ator mostra a personagem. Isso se verifica já no texto do Brecht quando ele, por exemplo, vai narrar histórias que se passam num tempo muito antigo para que não haja este presente do espectador combinado com o presente da personagem. Tudo se passe num tempo distante e o espectador e leitor possam ver aquela narrativa com um olhar distanciado. Além disso, a concepção de personagem é a concepção de uma personagem dialética. ou seja, a personagem tem em si contradições dentro de si. A mesma personagem não é inteiramente má ou inteiramente boa. Ela tem momentos em que bondade ou maldade acabam se revelando. E o terceiro elemento fundamental da dramaturgia épica é a sua intencionalidade. O teatro épico é voltado sempre para o convencimento do espectador sobre as realidades do mundo e a função que esse espectador pode ter de transformar essa realidade. Portanto, a finalidade é uma finalidade social e política. Vamos agora examinar o texto dramático um pouco mais de perto. Como é que ele se compõe enquanto texto escrito? Nós vamos falar de as duas linguagens do gênero dramático. Vamos considerar agora a formação do texto escrito. Em primeiro lugar, ele se apresenta de uma forma diferente até no aspecto gráfico. Ele tem uma indicação que é uma indicação de diálogos, são as personagens falando, e tem uma indicação que é uma indicação para o palco. Em primeiro lugar, vamos ver como é que isso fica representado. vamos agora para um pequeno trecho de uma peça teatral. Todo mundo aí? Vamos lá então. Cena 9, ok? A família traz maletas, trouxas, embrulhos, etc. O gerente fala. Olá, temos hóspedes. Agora chamando... Chassé? Vai chamar gente. Chassé aparece, desaparece, pouco depois volta com alguns criados e criadas. Isso. Eusébio entra à frente da família fechando uma enorme carteira. Ave Maria! 30 mil réis para nos trazer da estação da Estrada de Ferro até aqui. Esse povo acha que dinheiro se cava. Aperta a mão do gerente, aí o resto da família imita, apertando também a mão do Chassé e da criadagem. Que Deus nosso senhor esteja nesta casa. Isso. Paga o carregador que sai, aí fortunata e que nota. Mas é um casão, hein? É um palácio. Vocês assistiram a representação de um trecho da capital federal, que é uma peça do Arthur Azevedo do final do século XIX. E vocês já viram esse texto encenado, isto é, com os atores, o texto representado. Agora vamos olhar esse mesmo texto no seu formato escrito. Vocês vão observar que nesse texto escrito eu fiz um destaque em cores para aquilo que se chama rubricas e que são apontamentos no texto escrito direcionados para a representação, para o espetáculo. Então vamos ver agora essas linguagens do gênero dramático divididas em duas, o texto dramático e o texto cênico. A família traz maletas, trouxas, embrulhos, etc. Gerente, olá, temos hóspedes, chamando, chasseur, vai chamar a gente. O chasseur aparece e desaparece e pouco depois volta com alguns criados e criadas. Eusébio, entrando à frente da família e fechando uma enorme carteira. Ave Maria, 30 mil réis para nos trazer da estação da estrada de ferro até aqui. Esta gente pensa que dinheiro se cava, aperta a mão ao gerente. O resto da família imita-o, apertando também a mão ao chasseur e à criadagem. Deus nosso senhor esteja nesta casa. Vai pagar aos carregadores que saem. Fortunata é um casão que nota um palácio. Espero que tenha ficado claro para vocês qual é essa dupla linguagem de um texto escrito dramático. Há a linguagem da encenação e há a linguagem da fala dos atores. Numa predominam as múltiplas linguagens. São indicações para ações físicas e a outra indica a fala o que vai ser pronunciado o que vai ser dito pelos atores. Aquilo que vai para a encenação nós chamamos de texto cênico e que se manifesta nas rubricas. O que é falado nós chamamos de texto dramático e se manifesta nos diálogos. Vamos agora ver as formas principais do gênero dramático. são muitas as formas do gênero dramático e eu vou citar três delas as principais. A primeira é a tragédia. A tragédia nós já vimos na concepção aristotélica que é um texto de estilo elevado é um texto que trata da luta do homem contra a vontade dos deuses é um texto que vai acentuar o sentido catártico que o teatro tem. O segundo subgênero é a comédia. A comédia é um subgênero que trata do ridículo dos homens. Ali a caricatura predomina. A finalidade também é moralizante mostrando o ridículo das ações humanas os espectadores deveriam evitar se comportar daquela maneira. O objetivo é sobretudo o riso é sobretudo a crítica social feita de uma forma leve numa forma de entretenimento. O terceiro subgênero é o drama. O drama é um subgênero que nasce apenas no século 19 e ele nasce de uma combinação de elementos da tragédia e da comédia. Ele junta o grotesco da comédia com o sublime da tragédia. O drama acabou evoluindo para uma forma bastante múltipla de se fazer teatro. Nós temos o drama sentimental nós temos o drama histórico são várias as tendências do drama mas é um tipo de teatro é um subgênero dramático extremamente importante e que é representado inclusive nos dias de hoje com muito sucesso. o que se pode concluir da variedade de subgêneros em primeiro lugar que eles são históricos há momentos em que predomina um ou outro valores sociais são atribuídos diferentemente a quem gosta mais da comédia do que por exemplo gosta do drama e exatamente o contrário pode acontecer num público de espectadores. Além disso cada uma dessas formas cada um desses subgêneros expressa de uma maneira diferente situações humanas as situações humanas elas se repetem ao longo da história e são os artistas os dramaturgos que vão escolher qual a melhor forma qual o melhor subgênero adequado para expressar aquela vida humana no total sempre nós teremos no teatro no palco a presença do homem os seus defeitos as suas qualidades os seus desejos os seus sentimentos o homem é o objeto principal da arte dramática vamos ouvir agora mais um trecho do quadro com a palavra Nelson Rodrigues escreveu 17 peças centenas de contos e crônicas e nove romances suas obras revolucionaram pela forma e abordagem de temas polêmicos além do teatro os textos do autor foram para a televisão foi ele quem escreveu a primeira novela brasileira chamada A Morte Sem Espelho um de seus maiores êxitos foi publicado diariamente em crônicas e contos no jornal e dramatizados na televisão sob a direção de Daniel Filho A Vida Como Ela É foi um sucesso de público nos anos 50 a inspiração de suas obras era o cotidiano e as relações entre as pessoas reais sem mascaramento ou pudor essa é talvez minha única virtude saber ouvir o ficcionista tem que ser um ouvinte assim como o psicanalista eu me interesso por qualquer um que fale comigo se você começar a conversar sobre bola de gude vou ouvir maravilhado tudo me interessa sem dúvida nenhuma a presença do Nelson Rodrigues na dramaturgia brasileira é uma presença importantíssima primeiro porque ele traz uma realidade brasileira ele vai falar dos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro ele vai usar uma linguagem nos diálogos que é uma linguagem na sua forma mais oralizada mais próxima da fala de todo dia de todas as pessoas que moram no Brasil que moram no Rio de Janeiro e além disso ele consegue aprofundar nessas personagens características internas do ser humano de um modo geral então há um momento em que o teatro dele deixa de ser exclusivamente carioca para se transformar num teatro universal falando do ser humano em geral de qualquer momento da história em qualquer lugar do mundo bem o que que nós vimos sobre o gênero dramático hoje vimos a sua importância dentro da história a variedade de teorias que existem a variedade de subgêneros e vimos sobretudo as características específicas do texto dramático aquela divisão das duas linguagens entre o texto cênico e o próprio texto dramático isso tudo configura para nós o gênero dramático quando comparado com o épico e com o narrativo e o poético como um gênero com características próprias e é isso que faz a beleza do teatro a sua identidade eu trouxe como dicas de estudo três livros muito bonitos e muito importantes o primeiro deles é Dicionário de Teatro do Patrice Pavi editado pela Perspectiva como dicionário ele está organizado com verbetes eu vou ler um dos verbetes para vocês espetáculo é espetáculo tudo que se oferece ao olhar o espetáculo é a categoria universal sobre as espécies pela qual o mundo é visto diz Barth esse termo genérico aplica-se à parte visível da peça a representação a todas as formas da arte da representação a dança a ópera cinema mímica circo etc e a outras atividades que implicam uma participação do público esportes ritos cultos interações sociais em suma a todas as cultural performances das quais se ocupa a etnocenologia a segunda dica é uma também um dicionário é o dicionário de teatro brasileiro é temas formas e conceitos organizado pelo Jacob Ginzburg pelo João Roberto Gomes Faria e pela Mariângela Alves de Lima também da editora perspectiva esse é um dicionário especial diferente porque os termos estarão sempre relacionados com a história do teatro brasileiro a terceira dica é a história mundial de teatro da Margot Bertold editado também pela perspectiva essa é uma história mundial com fotos muito bonitas contando toda a história do teatro no mundo todo no oriente e no ocidente com detalhes citação de peças de nomes uma obra de consulta indispensável para quem gosta de teatro do teatro e no Legenda Adriana Zanotto